Mariquinha vem comigo pra Angola Mariquinha vem comigo pra Angola Mariquinha vem comigo pra Angola Vem ver minha terra, minha gente Acabar com a guerra, sim, de verdade Ai que calceira, mas somos irmãos Mariqui, Mariqui, Mariqui Mas quem é essa dama? Que o meu coração aclama, que deixa o meu corpo em chama Vou lhe mostrar power na cama Quando passa a bunda no ar, até os vizinhos ficam a olhar Anda cá moça, vamos dançar, a nova dança da mariquinha Um passo a frente, um passo atrás Mãos na cabeça, tá bom demais Um passo a frente, um passo atrás Mãos na cabeça, tá bom demais Prente, trás, na cabeça, cheque até faz Mão na cabeça, mariquinha que até faz Mariquinha vem comigo pra Angola Mariquinha vem comigo pra Angola Mariquinha vem comigo pra Angola Vem ver minha terra, minha gente Acabar com a guerra, sim, de verdade Ai que calceira, mas somos irmãos Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha da mariquinha, é carga, hoje é surra Mariquinha tem muito swag, entra no esquema e segue Esta noite é só loucura, vai subir temperatura Anda cá minha doçura, que eu vou até dar cobertura Vou até ficar na lembrança, sinto o ritmo desta dança Um passo a frente e dá-lhe dar, um passo atrás e dá-lhe dar Mãos na cabeça e dá-lhe dar, tá bom demais e dá-lhe dar Um passo a frente e dá-lhe dar, um passo atrás e dá-lhe dar Mãos na cabeça e dá-lhe dar, tá bom demais e dá-lhe dar Frente, trás, na cabeça, cheque e te faz Frente, toda gente, trás, mão na cabeça, mariquinha que te faz Mariquinha vem comigo pra Andola Mariquinha vem comigo pra Andola Mariquinha vem comigo pra Andola Vem ver minha terra, minha gente Acabar com a guerra, sim, libertado Ai que canseira, nós somos irmãos Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha TchÇ Tch 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 Ĥ Yee-hô!